Vem cá, quer aprender como estudar matemática para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar como é possível usar a matemática a seu favor para passar no concurso da Assembleia de Minas Gerais. Então família, sem querer querer corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora para cima deles. Vamos lá, para cima deles. Mas antes de começarmos a detonar, começarmos a quebrar as questões da banca FUMARC, você precisa saber da tríade do método MPP. O que seria a tríade do método MPP, família? Marcão, toda hora vocês falam de tríade, de método, vamos lá. O que seria a tríade do método MPP? A tríade do método MPP são as três técnicas que sustentam a nossa metodologia de ensino. São as três técnicas que sustentam, que dão suporte à nossa metodologia de ensino. A primeira técnica, já vou direto ao ponto, a primeira técnica é o método 250. Para que serve a primeira técnica? Para que serve o método 250? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. É isso aí. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. E você interpretando a questão de forma correta, já sabendo ali qual é o assunto, já sabendo ali o que o problema está pedindo, você já vai ter o norte e você, de boa, você já tem aí metade do exercício, você já tem aí 50% da questão. Se você interpretar de forma correta, você já tem 50% da questão. Por isso que o nome é método 250. Marcão, eu sou agoniado, eu sou aquele cara agoniado, eu sou aquele cara emocionado, agoniado. Já sem interpretar, como é que resolve? Está aqui, para resolver, você vai usar a segunda técnica, que é a técnica R. É isso aí. Com a segunda técnica, você vai aprender a resolver as questões. Você vai aprender a forma correta de se resolver determinado exercício. qual o macete, qual a técnica que você deve utilizar, qual a ferramenta matemática que você vai utilizar para desenrolar aquela missão ali. Beleza? Então, a técnica R, você aprende a resolver. O que significa o R? É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, você seguindo aí o processo, estudando, revisando, estudando, revisando, cara, não tem como. Você vai decolar. Você vai aprender a resolver as questões e a mudança vai ser nítida. Lá no nosso curso, em pouco tempo, os nossos alunos já sentem aí essa mudança. Eles passam a acertar 80% ou mais das questões ou até mesmo gabaritar. Legal? Então, a segunda técnica é para isso, é para resolver. Você vai aprender a resolver. E a terceira técnica é a prática. É aonde você vai destravar, lá no nosso curso, é aonde você vai destravar de vez a matemática para a sua aprovação. Que é a técnica 20-80. O que significa 20-80, Marcão? 20% no nosso curso. Você terá 20% de teoria e 80% de exercício. Marcão, por que isso? Por que aquilo, cara? Porque sem prática, cara, você não aprende. Não adianta. A teoria existe? Existe. Só que aqui é suave, né? A teoria, ela é direcionada. Lá no nosso curso, a gente já direciona a parada para o que interessa. A teoria, ela já é direcionada. Não é aquela coisa amassante que você vê aí na concorrência. Aquele rodeio, aquele blá, blá, blá. Aquela enrolação, né? Depois o cara te enche de PDF, né? Aquela coisa que não funciona. Você já sabe que não funciona. E destravando a matemática, você já sabe, né? Seguindo aí as três técnicas, você já sabe o que vai acontecer. Você vai chegar lá no topo, que é a sua aprovação. A aprovação, legal? Agora que você já sabe a tríade do método MPP, vamos aprender e aplicar na prática com o método. Legal? Caneta e papel na mão e se embora. Primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer no exercício é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. Ou método das marcações. É isso aí. Método 250. Ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó. Repete aí na sua casa, ó. Sublinhar para interpretar. Mântra MPP, ó. Sublinhar para interpretar. Método 250 níveis. Começando aqui o pagode na primeira questão. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Vamos lá. Interpretando aqui a primeira questão. O João é a pessoa mais alegre e comunicativa da equipe de 20 funcionários que trabalham na prefeitura. Sublinhar para interpretar. Outro dia, ele estava conversando com os amigos de trabalho e perguntou quem gostava de futebol. Dezoito levantaram a mão. Depois ele perguntou quem gostava de cinema. Dezesseis levantaram a mão. Quantos gostam ao mesmo tempo de futebol e cinema? Vamos lá. Interpretando a questão ficou muito claro que essa questão é um probleminha clássico de conjuntos. Envolve a ideia aí de conjuntos. Legal? Pô, Marcão, como é que você sabe que o probleminha é de conjuntos? Eu sou aquele aluno agoniado. Como é que você sabe? Vamos lá. Pelo perfil da questão. Toda questão que traz uma ideia de pesquisa, ideia de parte comum, futebol e cinema, pesquisa, associada a essa ideia de parte comum, cara, é um probleminha clássico de conjuntos. Legal? E nesse probleminha de conjuntos, o que ele está querendo? Ele está querendo as pessoas que gostam, no talento, as pessoas que gostam ao mesmo tempo de futebol e cinema. Pô, interpretei lindamente a questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Legal. interpretou, resolve. Beleza. Para resolver, entra a segunda técnica, que é a técnica R. Que é a técnica R. A segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para resolver esse tipo de questão, onde ele pergunta a interseção de dois conjuntos, ele está querendo saber ali a quantidade de pessoas que gostam de futebol e cinema. Então, ele está querendo a interseção dos dois. Então, quando ele pedir a interseção dos dois, você vai usar o macete, vou botar aqui, você vai usar o macete, o macete do I2. Ô Marcão, o que é I2? Interseção dos dois. É isso aí. Você vai usar o macete do I2. O que é I2? Interseção dos dois. Você não vai desenhar. A concorrência vai fazer isso daqui. Ele vai desenhar os conjuntos. futebol e cinema. Vai chamar aqui de x. Aí aqui, 18 menos x. Aqui, 16 menos x. E vai ficar ali no blá, blá, blá para fazer você equacionar isso daí. Legal? Ele vai fazer você equacionar isso daí. Você vai somar e vai igualar aqui a 20, que é o total. Só que no método MPP, tem o macete. É o macete do I2. O que é I2? Interseção dos dois. Então, interseção dos dois. I2. Como é que você vai encontrar sem sofrimento? Ó, I2 é igual. Vamos lá. Para você encontrar o I2, a interseção dos dois. Você vai somar tudo. Soma tudo. Ou seja, você vai somar ali os dois conjuntos. Soma tudo. E depois, subtrai do total. Então, quer encontrar a interseção sem sofrimento? Soma tudo e subtrai do total. Olha como vai ficar muito fácil a questão. Ó, soma tudo. Ó, mais 16 vai dar quanto? 34. Ó, soma tudo, somaria os dois conjuntos. E depois, Marcão, subtrai do total. Qual é o total de funcionários? 20. Acabou. Corre para o abraço. 34 menos 20. Vai dar quanto? 14. Só alegria. Olhando ali as opções, ó. Gabarito, letra, bravo. Legal? Letra, bravo. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Cara, é só você não pagar de emocionado. Né? Foco total. É assim que funciona no nosso curso. Né? Se não, cara, é madeirada sem mensagem. Se você não tiver um método, se você não tiver uma metodologia, um passo a passo, na hora da prova, vai ser madeirada no lombo sem mensagem. Ou na cabeça, cara. Não adianta. Não adianta. Se você ficar preso aí a essa matemática lá da concorrência, né? Equacionando, não sei o que, cara, não vai te levar a lugar nenhum. Tem que ter técnica, tem que ter macete. Legal? É assim que funciona lá no nosso curso. Tá legal? Daqui a pouco eu vou mostrar esse curso pra você por dentro, né? Pra você ver como é que é a estrutura. Se você seguir, cara, você vai chegar lá no seu objetivo. Legal? Vamos lá. Essa foi a primeira questão. Olha aí a segunda. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer na questão é interpretar. Matemática é assim, repetição. Repetição. É interpretar. E pra interpretar, e para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica, que é o método dos cinquenta ou método das marcações. Legal? E para interpretar, né? Qual é o mantra? O que que diz aí o mantra MPP pra interpretar? Como é que funciona aí a primeira técnica? Você já sabe. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método dos cinquenta anelhos. Vamos lá. Nas cidades históricas de Minas Gerais, existem muitas igrejas. Na Semana Santa, escutam-se os sinos de três igrejas. Um a cada quinze minutos, outro a cada meia hora e o terceiro a cada uma hora. se os três sinos tocaram juntos agora, daqui a quanto tempo eles voltarão a tocar juntos? Vamos lá. Cara, olhando aqui a questão, analisando, né? Interpretando aqui a questão, é um probleminha, né? Clássico de MMC. É um probleminha clássico de MMC. aí o agoniado. Marcão, como é que você sabe que o problema é de MMC? Pelo perfil. Né? Lá no nosso curso, de tanto você, ó, estudar, revisar, exercitar, cara, você já vai bater o olho e você já sabe. Né? Pelas características da questão, você já sabe que é um problema de MMC. Quais seriam essas características? Né? A ideia de tanto em tanto tempo, todo probleminha de MMC traz essa ideia, ó, aqui, ó. O primeiro a cada 15 minutos, o segundo a cada meia hora, ou seja, de meia e meia hora, e o terceiro a cada uma hora. Então, ideia de tanto em tanto tempo, associada à ideia de simultaneidade. Ele vai te perguntar quando os sinos voltarão a tocar novamente, quando os sinos voltarão a tocar juntos, né? Também tem essa ideia, né, de simultaneidade. Então, cara, é um probleminha, né, de MMC. Então, já interpretamos, né? Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica, né? Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para resolver esse tipo de questão, o que você vai fazer? Você vai tirar o MMC. você vai tirar o MMC entre os tempos, né? Tá aqui, 15, ó, o primeiro toca de 15, 15. O segundo toca de meia e meia hora. Meia hora tem 30 minutos, né? Tem que estar na mesma unidade. E o terceiro, a cada uma hora. Uma hora tem o quê? 60 minutos. Um abraço. Vou tirar aqui o MMC, ó. Vamos lá. Por 2, vai dar 15, vai dar 15, vai dar 30. O aluno que é malandro, né? Que já está evoluído, ele já sabe que o MMC é 60, né? Porque o 60 é o múltiplo comum dos três, né? Nem precisava fazer a conta. Mas, para você não abrir o berreiro, vamos lá, ó. Vamos lá. Não paga de emocionado, não, hein, cara? Vem comigo. foco total, ó. 15, vai dar 15, por 30, vai dar 15. Não dá para dividir, repete, né? Agora, por 3, ó, vai dar 5, vai dar 5, vai dar 5. Não fica moscando, não. Por 5, vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1. Tudo lindo. Ó, vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, de 60, em 60 minutos, eles tocarão juntos. Mas, 60 minutos, é a mesma coisa que 1 hora. Ou seja, a cada 1 hora, isso vai se repetir. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marco, veda a vitória, e vai ser feliz. Então, eu não acredito. Pode acreditar, com o método MPP, cara, a história é outra. Pela primeira vez, você vai usar a matemática a seu favor. É isso aí. Deu para perceber, de boa, deu para perceber nessas duas primeiras questões que é possível, sim, aprender matemática para passar no concurso da Assembleia de Minas Gerais. Mas, é claro, desde que você tenha acesso a um passo a passo, desde que você tenha acesso a um método, a uma metodologia de ensino igual, uma metodologia de ensino igual ao que a nossa aluna usou, a nossa aluna Renata utilizou. Olha que legal, ela seguiu ali o método e olha o que aconteceu. Vamos lá. Nossa aluna Renata Campos, olha, professor, estou passando para agradecer. Adquiri o método MPP, para o TJ São Paulo ano passado. E olha, eu era analfabeta em raciocínio lógico matemático. Fiz a Polícia Civil São Paulo também e eu nem acredito que consegui resolver 13 de 16 questões. Isso graças a você e o professor Marcão. O curso de vocês é de utilidade pública. Muita gratidão. Vocês tiraram o meu trauma do raciocínio lógico matemático. Obrigada. Deus os abençoe. Então, isso mostra de fato que estamos no caminho certo. Realmente estamos ajudando as pessoas a mudarem a história com a matemática, com o raciocínio lógico. Então, isso pode acontecer com você. Então, se você realmente quer mudar, quer dar o próximo passo à sua aprovação e quer aprender macetes e técnicas que funcionam sempre, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Não perde tempo. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Tá legal? E nesse curso, olha o que nós oferecemos. Nós oferecemos o módulo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso completo, aí já está de acordo lá com o seu edital de matemática. Um curso, um módulo completo de raciocínio lógico, também está de acordo lá com o seu edital. E a cereja do bolo, que é o suporte tira dúvida do aluno. Você não está sozinho, né? Estamos juntos até o dia da sua prova. você tem um suporte. Toda aula você tem acesso ao suporte Tira Dúvida. E dois bônus, daqui a pouco eu vou mostrar esse curso para você por dentro. E dois bônus. Bônus 1, você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico, com questões comentadas em PDF. Olha que legal. E o bônus 2, é mais 6 meses de acesso. Você terá um ano pelo preço de 6 meses. Então, para saber o valor, é matemático. Continha de padaria, 217, você vai somando os valores. Marcão vai dar um valor absurdo aí, realmente. Daria aqui mais de mil reais, 1.225. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 30 e 72. Legal? Esse é o valor do seu investimento para você sair das trevas. A luz chegou. E para mostrar para você que o curso realmente é impactante, que o curso realmente vai mudar a história da sua vida, eu vou mostrar esse curso por dentro. O aluno é igual o Santomé, tem que ver para que. Então, está aqui. Clicou lá, vídeo-aulas, aí você vai entrar no curso. Aí já está tudo ali organizado para você. Está legal? A sequência das aulas para você. O primeiro curso que a gente aconselha você assistir é de raciocínio lógico. Aí você vai clicar aqui e vai ter as aulas para você assistir. O módulo está aqui, completinho, de acordo com o seu edital. Aí você vai clicar, é muito fácil, clicou aqui na aula. Abaixo da aula tem o material para você baixar e lá no final é o suporte. Marcão, fiquei com dúvida aqui. Beleza, você vai anotar lá o nome da aula, associação lógica, vai escrever aqui a sua dúvida, vai anexar, se tiver que anexar e vai enviar. Olha que lindo. Marcão, estou emocionado, é o que eu queria. Cara, calma, não paga de emocionado, foco total. Presta atenção, seu e-mail foi enviado com sucesso. Isso aqui, você não está sozinho. Aí geralmente nós respondemos no dia seguinte para o aluno. Tá? Aqui, voltou, voltou. Aí isso vai acontecer em todos os módulos. Módulo de matemática. Você vai clicar na aula, vai ter a aula e lá embaixo vai ter essa função. Ou seja, toda a aula tem essa função. Tá legal? Você não está sozinho. Legal? Então, essas são as armas, né, que você tem para arrebentar nesse concurso. Legal? Então, agora com você, o Júnior está colocando aí o link, né, no chat aí. se você está assistindo a aula depois da estreia, você pode ativar o chat, né, novamente, ou, ou, pegar aqui na descrição do vídeo. Tá? Em algum lugar aqui embaixo tem o material da aula e também tem, né, o link do nosso curso. Beleza? Legal? Recadinho dado, é só você entrar em contato aí com o Júnior. Se tiver alguma dúvida, né, tá aqui, 021-9702-99443 ou vai lá no meu Instagram, né, arroba Marcão MPP, ó, vai lá Marcão MPP no meu Instagram que eu também posso te ajudar. Tá legal? Da melhor maneira possível. E aproveita lá para me seguir, né, troca o like e siga de volta, arroba Marcão MPP é o meu Instagram. Legal? Agora vamos lá, voltando aqui para a aula. Vamos lá, mais uma questãozinha para a gente detonar, Pedro gastou sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Vamos lá. Pedro gastou 1450 para encher um reservatório com 70% com 70% da substância X e 30% da substância Y. O preço do litro da substância X é 200 reais e a capacidade do reservatório é de 5. O preço do litro da substância Y é... Então, vamos lá, você vai agora responder. analisando aí a questão. Analisando aqui o perfil da questão. Esse probleminha, né, essa questão, ela é de qual assunto da matemática? Qual é o assunto da matemática que norteia aí essa questão? Vamos lá, olhando aí as características aí, da forma que o problema se apresentou. vamos lá, qual é a parte da matemática que norteia aí essa questão? Pô, Marcão, rápido, tudo lindo, pô, olhando aqui é um probleminha de porcentagem. É um probleminha sobre porcentagem. É um probleminha sobre porcentagem. Legal, 70%, 30%, é um probleminha de porcentagem. Interpretou, resolve. aí entra aí a segunda técnica, a técnica R. O que que diz aí a segunda técnica? Qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão? Você tem que aprender aqui, você vai ter que aprender para resolver essa questão, você vai ter que saber fazer, em outras palavras, cálculos com porcentagem. você vai ter que saber aí cálculos, fazer cálculos com porcentagem. E, no método MPP, a gente sai daquela coisa tradicional, né, a gente tem um macetezinho para fazer esses cálculos, tá legal? Que eu vou te passar agora. Vamos lá, interpretou, resolve. Vamos lá, primeira coisa, vamos encontrar a quantidade, a quantidade da substância X e a quantidade da substância Y. Ele falou que no reservatório 70% é X e 30% é Y. Então, vamos lá, 70% de 5, não é isso? A capacidade do reservatório é de 5 litros. Aí, entra o macete, né? Qual é o macete para fazer cálculo? Vamos lá, multiplica tudo e volta duas casas, tá legal? Esse é o macete, multiplica tudo e volta duas casas, ó, multiplica tudo e volta duas casas. Vamos lá, 30 vezes 5, vai dar 350, olha como é fácil, multiplica tudo, agora volta duas casas, ó, então, o valor exato vai ser 3,5. 3,5. Legal? Então, eu já sei que 3,5 é do X, então, o que sobra só pode ser do Y, então, vai ser 5 menos 3,5. Isso aí vai dar 1,5. então, eu já sei as quantidades do X e do Y. Agora, vamos para o gasto, né? Vamos agora para o gasto. Vamos lá, o que ele gastou no X e o que ele gastou no Y. Ó, no X é mole, moleza, goiabada, é só você não ficar moscando. Ele fala que o preço do litro da substância X é 200 reais. Então, quanto ele gastou? É só pegar 200 e multiplicar por 3,5. isso aí vai dar 700. Então, desses 1.400, 700 é da X. Então, quanto seria da Y? 1.450 menos 700. Isso aí vai dar 750. Então, ele gastou 750 reais com a substância Y. Só que ele quer saber o litro da substância Y. Aí vai entrar uma regrinha de 3. 1,5 litro vai estar para 750 e 1 litro vai estar para X. Acabou. Aí você vai cruzar, um abraço. 1,5X é igual a 750. X vai ser igual a 750 dividido por 1,5. Continuando aqui a brincadeira, método MPP. Vírgula embaixo, zero em cima. Então, 750 dividido por 1,5 é a mesma coisa que 7,500 dividido por 15. Marcão, que loucura! É isso aí. 7,500 dividido por 15 vai dar quinhentão. Então, 1 litro da substância Y custa 500 reais. Gabarito, letra B de bola e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Finalizamos aqui mais uma aula para a Assembleia de Minas Gerais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se você curtiu essa aula, se essa aula realmente foi importante para você, deixe um comentário aqui no vídeo quando acabar, porque isso é muito importante para a gente. É o mínimo que nós pedimos para você. Deixe um comentário aqui no vídeo de como essa aula te ajudou e deixe aí um likezinho, senta o dedo no like aí que também isso é muito importante para a gente. Legal? E lembre-se, né? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. E antes de finalizar, quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações, quer ter acesso? Entre para o grupo VIP da Assembleia de Minas Gerais. Tá legal? O Júnior está colocando aí o link. Então, entre para o grupo VIP da Assembleia que daqui a pouco nós vamos disponibilizar esse resumo para você. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.